Marcelo Moreira é quem fez a reportagem que você vê aqui na tela do Brasil Urgente. Me ajuda aí o meu amigo Michelzinho, grande Michel. É o Sidão que tá com você aí? É o Sidão? Grande Sidão. Saudades do papai, foi um dos grandes amigos que eu tive na vida. Um stand grafista maravilhoso, fantástico. Que saudade dele. Gente boa morre, né? Gente ruim fica aqui até 230 anos. Tem uns que eu conheço que tem um conto do Goethe que chama-se o velho mal. Por que o velho mal? Porque o cara quando é mal e vive 100 anos, ele fica 100 anos fazendo mal pras pessoas. O Goethe era ponto esquerdo da seleção da Alemanha, não era, ô Garfo? Isso, isso. Jogava... Jogava de ponto esquerda da seleção da Alemanha. Vamos ver na tela da Band aí. Polícia! Polícia! A operação das polícias do Piauí prendeu 25 pessoas de uma só vez. Entre elas, dois irmãos, líderes de uma facção criminosa do Estado nordestino. Empresários em Teresina, segundo a investigação, os dois homens estariam envolvidos no tráfico de drogas, na lavagem de dinheiro, na extorsão mediante sequestro e na agiotagem. De acordo com a polícia, quem demorava a pagar a dívida financeira junto à facção criminosa era levado a um cativeiro e obrigado a quitar a tal pendência. Ou então, poderia ser morto. Na operação, foram apreendidos carrões de luxo, avaliados em um milhão e meio de reais, 60 mil em dinheiro, drogas e armas. Os presos fazem parte de duas facções criminosas rivais, o PCC e o Bonde dos 40, ligado ao Comando Vermelho do Rio. Os principais líderes do PCC e do Bonde dos 40, na região da Santa Maria da Caudipe, foram presos. Empresários, pessoas relacionadas a facções criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Duas máfias das drogas que vivem em guerra, pelo domínio da venda de entorpecentes no Piauí. A rivalidade já dura anos e já fez muitas mortes, dentro e fora dos presídios. Recentemente, as polícias do Piauí fizeram uma outra operação para prender integrantes do PCC naquele estado. Foram detidos 13 criminosos, no Piauí e em São Paulo. Entre os presos estava Cairone Christian, o Cairon do Grau, chefe do Bonde dos 40. Ele foi acusado de explodir um carro dos Correios e ameaçar testemunhas com uma arma. O combate ao crime organizado no Piauí é frequente, com operações policiais e muitas prisões e apreensões. Mas a atuação do PCC e do Bonde dos 40, aliado ao Comando Vermelho do Rio, naquele estado, está muito longe de um fim. Aplausos 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 Aplausos